Fala aí galera, beleza? P90 na área, véi. Vamos lá, partida aqui, ó. Mata-mata, violenta. Vamos fazer a missãozinha aqui, galera, de matar 20 inimigos confusivos de precisão, beleza? Deixa eu tirar esse modo faca aqui. Vamos matar-mata mesmo, hein? Vamos lá. SVT, nível 1, vamos ver o que a gente consegue. Ganhando, perdendo, pior que esse mapa é ruim pra caramba, véi. Meu celular tá travando demais. Mas ainda cai num mapa desse, véi. Já vai dar partida em andamento. Vamos ver quem tá lá. Sai aqui com o Lelé aí, ó. Lelé, ô Lelé. Salvamos, hein? Vamos contentar aqui com o segundo lugar, galera, porque... SVT, nível 1. Caraca, hein? SVT nível 1 aqui é foda, véi. O cara tá com o SVT nível máximo aí, ó. Lelé, ó, aí. Aí você vai me roubar aqui, o vagabundo. Aí é foda, né? Não tem pontibilidade upada aqui em... Fuzil de precisão. Então eu vou levar pior, né, véi? Não vou pegar o segundo lugar, pelo menos eu pego, porra. Olha aí, que desgrama. Do nada aparecem dois vagabundos aí, véi. Do nada aparecem dois vagabundos. Vai se foder, véi. Toma no botão, só. Vou esperar o Lelé morrer. Eu vou pegar a arma dele. Ó, tem um vagabundo. Ah, toma no botão, só. Tá andando tudo junto, hein, ô, bando de vagabundo. Vai se foder, véi. Dá sorte que eu não vou usar meu M1, véi. Usar meu M1 que eu ia destroçar vocês tudo, bando de lazarenta. Seus bando de cagão. Vai andar tudo aí, um... Um mandado no outro. Ah, se foder, porra. Olha o dia que o paixão tá aqui, ó. Demora demais matar, véi. Ó, ó. Ah, vai se foder, porra. Que merda, véi. Vê sorte desses cabra machos, viu? Que sorte desses caras aí que eu vou... Desse VT aqui, véi. Vai tomar no botão, véi, com essa arma. Olha lá, seis tiros pra matar o cara. Vem cá, seus brancos vagabundos. Aqui, ó. Corre não, porra. Ah, que merda, véi. Que roubo. Ah, pra peidar, véi. Roubou demais aí, agora. Esse aqui do cara, véi. Era pra eu matar dele. Cadê? Brota aí, ó. Cuscusão. Tomaba, hein, só. Você veja, vai aparecer 30 aqui do meu lado. Trava mesmo. Boneco, bum. Olha. Brota, brota, brota aquele bicinho aqui. Beleza. Desgraçado. Se dá sorte, véi. Ah, é pra acabar a munição. Acabou a munição, véi. Deu pra matar mais um, hein. Um pouco a munição. Vou suicidar, galera. Ah, nem pra suicidar a pressa, véi. Tá, é doido. Sacanagem. Normalmente em segundo lugar, né, porra. Vou pegar o segundo lugar aqui, eu desisto. Aí já tá rindo meu bigode. Aí, ó. Rouba kill também, né? Cadê o vagabundo? Cadê o banho de lazarento? Toma. Opa. Ah, rouba kill não, ó. Vagabundo. Tá roubando aqui um atrás do outro. Peguei em segundo lugar, véi. Ah, tá bom. Deixa eu contar, viu. SVT mata bem, mas só que nível 1. Vai lá, o cara ainda empatou comigo. Ô, joguinho vagabundo. É, pena que eu não usei a M1, né, véi? Tá bom? É isso aí, galera. Valeu aí quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. E fui. E aí, ó.